Jalocas Música O Crabéia Malhar, o Portada, cheira bem, cheira ao escolar Uma cancha furia chanta, perrada, cheira bem, cheira ao escolar A esmagada, o deserto e a trova, a avenida, o que teima em passar. Que o cheiro vai por que cheiro a uma estrua, onde é que o teixeiro de flores e de mar. E as boas já ficam a cheirar a lua, onde nasce uma grande sobreneira. E o primeiro léctrico da rua, faz com os chinelos a verneira. Que o cheiro vai por que cheiro a uma estrua, onde é que o teixeiro de flores e de mar. E a daça é a fiela mais escondida, cheira a estes colores e a vida. O que é o cabelo maior do formato, cheira bem, cheira a Lisboa, uma rampa a floreir dentro da palada. Que o cheiro vai por que cheiro a uma estrua, a fragar e crescer na trova, a avenida, o que teima em passar. Que o cheiro vai por que cheiro a uma estrua, onde é que o teixeiro de flores e de mar. Bonito esse senhor, ora agora que eu quero ver. O chão da monta. O chão da monta. O chão da monta. O chão da monta. A CIDADE NO BRASIL 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 Isto é muito bom, queimamos as calorias.